Rapaziada, vocês sabiam que o Gustavo Machado teve uma treta com a FIFA? E a FIFA acabou prejudicando demais o trabalho dele. Então, se liga nesse corte até o final, depois comenta. Dona FIFA, por que você fez isso? Vamos para o vídeo. Eu falei de direitos autorais, né? Você teve algum problema com isso mais grave, assim, de te encher o saco? Você estava falando antes do TikTok, né? É, assim, eu tive... Tive sim, cara. Eu tive... Por exemplo, muita gente me cobra. Porra, Seleção, Copa do Mundo. Teve um monte de jogo na data FIFA, você não fez nada? É porque conteúdo do FIFA eu não posso fazer. Conteúdo do FIFA eu não faço. Fiz esse do Neymar que eu falei que foi o que viralizou primeiro e tal. Mas derrubaram. Derrubaram? Derrubaram o vídeo. Caralho. Derrubaram o vídeo. Com 50, 60 milhões, você falou? É, 60 milhões. Putz. Muito louco. E... Assim, e mesmo contestei, mas assim, tem que pagar pelo direito lá de transmissão. Então, mesmo sendo 15 segundos, assim, sabe? As outras... É fair use, né? É, pois é. Então, justamente. Eu contestei como fair use, mas não aceitaram. Então, eu não mexo. Conteúdo do FIFA, cara, para evitar problema, eu não mexo. Já os outros campeonatos, o pessoal entende como fair use, entendeu? Porque eu estou agregando o meu conteúdo em cima daquilo ali, né? Faço a dublagem e tudo mais. E aí é mais tranquilo, assim, mas... Fora que está entregando para uma galera que não vai ver mesmo. É, justamente. E também eu não fico fazendo transmissão do jogo. Não ctrl-c, ctrl-v, sabe? Eu corto uns pedacinhos do jogo, uns fragmentos, assim, e coloco. E tudo, no máximo, um minuto quando eu faço, sabe? Sim. Não é nada muito longo também. E nem é gol, nem nem é nada. É uma discussão em campo. É, uma coisa específica. Não é um lance que gera... Que vai ao ar de qualquer forma. É. Né? Assim, pelos meios da galera. E sempre posta. Tem gente que posta, tipo assim, lances extensos e só. E não dá nada. É. Tem gente que transmite o jogo para fazer golpe de pix, pô. No YouTube. Eu já vi isso. O Gabriel já viu. O Gabriel veio. Toda hora ele manda o pix, achando. Que vai ganhar 45 mil. Manda 5 reais e vai ganhar 45 mil. Na próxima, ele ganha. E tem aqueles que você tem que mandar o pix para o cara desentortar a tela. Já viu isso? Ah, não. Desentortar, não. Mas esse é o original, pelo menos, né? Não fala que... A tela está torta, assim, na transmissão. Ó, quando chegar no valor tal de pix, eu achei... Mas nunca chega. Cara, é muito louco. Eu já vi gente assistindo a TV. Entortando a TV para assistir. Você já viu, Gabriel? Nego que entorta a TV para assistir, cara. Isso é muito bom, cara. Muito bom. Mas, de modo geral, assim, é bem tranquilo, sabe? Por conta do Fair Use. Só conteúdo FIFA que engloba a Copa, Feminina e Masculina, Eliminatórias, Confederações, enfim. Que aí eu não posso fazer, entendeu? Entendi. Cara, vou botar... Ó, o primeiro link na descrição é o curso do Peter Jordan em YouTube sem aparecer para você que quer ganhar dinheiro com o YouTube aparecendo ou não. Para quem não sabe, o Peter tem um canal com 13 milhões de inscritos. Na verdade, tem vários canais. Esse canal principal dele tem 13 milhões de inscritos e ele dá todas as dicas de como você pode crescer. Depois que a gente fez o nosso curso, o nosso canal subiu de 40 mil para 170 mil e não para de subir até hoje. Então, eu recomendo. Primeiro link na descrição. O segundo link na descrição é a Rocket City, para você que quer mudar de vida aprendendo programação. E, para quem não sabe, programação é a única área que tem mais vaga de trabalho do que gente para trabalhar. Então, eu recomendo o segundo link na descrição. E o terceiro link na descrição é o nosso canal no WhatsApp. Sim, o Barbacast tem um canal verificado no WhatsApp. Então, para você que quiser ver aqui os bastidores e tudo mais e ficar sabendo das resenhas, se segue lá esse canal e em breve a gente vai ter sorteio lá também, tá bom?